Está quase tudo pronto para a largada, todos colocados, ordem para o larga, só falta de fora, aí já fechou-se a porta do sorting gate do bonde holder, foi dada a partida para o cash of future versão 2013, tomando a primeira colocação, brother soldier, liberou a cabeça, pescoço do meio, coro, privandade, para cheiro de biliff, por dentro correndo em segundo, aparecendo karma king, na terceira colocação, elétrico é de correndo em quarto, Ivan Eco corre quinto, bonde holder em sexto, tamarando correndo em sétimo, arranca esse privilégio, oitava, clubes back, vai na nona colocação, chickenator, antepenúltimo, penúltimo é quente, vai, o último é correndo, tapete rique, entrando pela reta, o após, acelerou o treino, vanguarda, o cavalo, brother soldier, 3, 4, 5, cheiro de biliff, correndo na segunda colocação, em terceiro, eletro, yade, em quarto, carna king, em quinto, clubes back, em sexto, candy boy, em sétimo, quarto cavalo, bonde holder, posto tamarando, chickenator, arranca a superfície, Ivan Eco, tapete rique, e na ponta, o cavalinho, brother soldier, deu a partida lá para fora, passando para a quinta, para a quarta, passou para a terceira, o candy boy, tomou a segunda, vai tentando a primeira colocação, o candy boy, a face para fora, tomou a primeira colocação, o candy boy, lá para fora, por cabeça, pescoço, meio corpo, juntado, brother soldier, correndo na segunda colocação, vou entrando pela grande curva, na ponta, o candy boy, cabeça, pescoço, meio corpo, sobre brother soldier, correndo em segundo, cheiro de biliff, meia dúzia, manda correndo em terceiro, eletro, yade, corre em quarto, tamarando em quinto, bonde holder em sexto, e na ponta, o candy boy, mantendo a cabeça cheira de biliff, cheiro de biliff, tomou a segunda colocação, cheiro de biliff, vai tentando, vai tomando a primeira colocação, o candy boy, correndo em segundo, contorna, crua de gara, e entra pela rede do nau, virou na frente, cheiro de biliff, e levanta um corpo inteiro, para o candy boy, correndo em segundo, tamarando, em terceiro, eletro, yade, centro da sul, para o quarto, bonde holder, para a cinquenta, na ponta, cheiro de biliff, largou, dali, corda demais, três, quatro, cinco, seis, vários, corpos de vantagem, totalizador, meia dúzia, vai levar com enorme facilidade, cheiro de biliff, cruza uma faixa para o nau, segunda colocação, para o candy boy, tamarando, poder, bonde holder, eletriete, brother sol, jake nito, dios demais, veador, é muito fácil, maiúscula do cheiro de biliff, mas castanho, nasci em 2011, nasci em canto, que é filho de candy, rádio, na coma, roupa, por stormy cat,